Bom, voltamos para o nosso segundo bloco, trazendo aqui no programa Rio Sem Fronteiras uma parceria entre a Ordem dos Advogados do Brasil, a Comissão de Direito Internacional e a TV Alerj. Hoje o nosso debate, o Dia Internacional da Democracia, instituído através da ONU no dia 17 de setembro, quando nós temos então a Declaração Universal da Democracia. Para isso, eu, Carlos Nicodemos, recebo aqui no nosso estúdio nosso querido deputado Carlos Mink e o nosso presidente da ABI, Otávio Costa. Eu vou devolver a palavra, porque estávamos todos atentos à recuperação histórica desse episódio trágico do Vladimir Herzog. E aí, Otávio, traz para a gente esse ponto como um ponto referencial e o que ele vai levar e representar em termos de mobilização dos movimentos associativos. A partir daí, quer dizer, a partir da reação à morte do Herzog, a ABI, junto com a ABI e junto com o CNBB, com outras entidades importantíssimas da sociedade brasileira, a ABI se empenha então na luta pelos direitos humanos, na luta contra a tortura e na luta contra a ditadura. Então, ela participa ativamente do movimento pela Anistia, que começou em São Paulo com Dona Terezinha Zerbini. Aqui no Rio, tinha Iramay Benjamin, mãe de Cid e do Cera Benjamin, e a Guguta Brandão, as duas também à frente. Então, você tem o Tortura Nunca Mais, da Cecília Coimbra, a ABI se envolve com todos esses movimentos, participativamente da campanha pela Anistia. Depois, mais à frente, a ABI participa ativamente da campanha pelas diretas já. Então, sempre com esse olhar, quer dizer, a importância da liberdade de imprensa, a importância da liberdade de expressão. Mais recentemente, só para concluir, nós participamos do 11 de agosto do ano passado, de 2022, com a Carta aos Brasileiros. Carta em que essas mesmas entidades comunicaram expressamente ao três locado presidente da República, ex-capitão Bolsonaro, que não admitiriam o desrespeito ao resultado da eleição e não admitiriam qualquer tentativa de golpe. Esta, para mim, a meu ver, foi uma data histórica. 11 de agosto de 2022. Muito bem, Otávio. E aí, você traz um elemento-chave, onde se ancora todos esses episódios da história, que é a sociedade. A sociedade, assim como falamos dos três poderes, ela é um elemento-chave de diálogo e construção dessa democracia. Nossa democracia ainda é muito incipiente, não é, Mim? E aí, a importância de pensar, para além da eleição, outros espaços de participação democrática. E aí, queria que você trouxesse, Mim, que na experiência do parlamento, você que é o decano aqui da nossa Assembleia Legislativa, trouxesse os modelos de democracia participativa. Conselhos, audiências, comissões. Vamos lá. Olha, eu tive quase que dez anos exilado, banido, em vários países. Em Portugal, a gente montou o Comitê da Anistia, com apoio do Mário Soares. Tive com o Brizola lá, sou signatário da Carta de Lisboa, conheci lá o Betinho, o Julião, vários companheiros. Voltando para o Brasil, o Betinho me chamou para a luta pela reforma agrária. E aí conheci o Dom Mauro Morelli, o Dom Adriano Hipólito. E vocês vejam como o Betinho conseguiu mobilizar a sociedade, a questão da fome, da desigualdade, a falta que o Betinho nos faz nesses dias. E aí mostra como a democracia permite movimentos como esse do Betinho. Se fosse a ditadura, ele já estava outra vez pendurado no pau de arara. Eu também tive a honra de conhecer e homenagear. Aliás, eu homenageei aqui na Assembleia poucas pessoas. Homenagei o Betinho e homenagei o Chico Mendes, outro companheiro nosso que faz muita falta. Ele inaugurou o conceito de reservas extrativistas, de união dos povos da floresta, mostrando que a questão ambiental está ligada à questão social e também ao apoio internacional que ele conseguiu para essa causa. Aqui no Parlamento, se a gente fosse depender só das maiorias, a gente não tinha aprovado lei nenhuma. E muito menos fazer com que elas fossem cumpridas, que é muito mais difícil do que aprová-las. Então, por isso que a gente montou há mais de 20 anos a comissão do Cúmprase, que eu presido. Então, a comissão do Cúmprase, o que é? Você consegue aprovar uma lei a duras penas com apoio da imprensa, da opinião pública, fazendo audiência, ouvindo todo mundo, negociando, vendo o que é possível, respeitando outras posições, porque aqui todo mundo tem mandato. Gostemos ou não, são mandatos votados. E depois você fazer com que uma lei se converta em direitos reais de cidadania. As leis do nosso país, você é advogado, bem sabe disso, defende tantos movimentos importantes, inclusive os LGBTs. Aqui as nossas leis, Otávio, parece que tem uma inexorável vocação para se converter em alimento de cupim na gaveta dos poderosos e dos burocratas de plantão. Então, fazer uma lei ser cumprida é uma tarefa hercúlea. A primeira coisa é mostrar para as pessoas os direitos que elas têm e depois mostrar os caminhos que elas podem trilhar para fazer com que um papel signifique melhoria na sua possibilidade de se deslocar, de estudar, de morar, de educar seus filhos, de ter um ambiente saudável. Vou dar um exemplo concreto. Ontem a gente estava fazendo um cumpra-se de manhã com o movimento chamado Rolé Carioca na Glória, para fazer cumprir uma lei de introduzir o estudo das culturas africanas e indígenas nas escolas. Esse Rolé Carioca é um movimento da sociedade civil. Eles existem há 11 anos e eles pegam bairro por bairro, mobilizam as escolas. Por que isso é uma glória? Tem que ver com a destruição dos tupinambás naquela altura e ninguém sabe disso. Por que isso é um roteiro da glória? Lá era uma paliçada tupinambá. Por que tem um monumento do Estácio de Sá? Por que naquele que a gente estava ontem, Álvaro de Cabral, descobriu? Mas será que ele descobriu? Não morava ninguém aqui? Ou será que foi uma conquista? Então, conversar, isso eles chamam decolonização. É um conceito curioso. Por que não existem monumentos aos heróis indígenas, aos heróis quilombolas e os conquistadores aparecem como mitos, sem mostrar as mãos sujas do sangue daqueles que foram dizimados ou escravizados? Muito bem, Miki. Porque aí você traz uma questão que é importante jogar para a perspectiva mundial, para a perspectiva universal, esse desafio da democracia, dos seus processos históricos de colonização e colonização. Então, assim, isso é muito significativo. Eu queria jogar isso para o mundo em termos, vamos dizer assim, a democracia enquanto valor mundial, não é, Otávio? Valor universal. É, é, muito se discute, inclusive, que é um regime caro, não é? Ah, é muito caro. E aí vem e entram as contradições, inclusive, com as narrativas autoritárias. E aí queria que você trouxesse esse contexto, Otávio. A democracia no mundo, os desafios que estão colocados. Por que? Tentativas de usurpação do poder nós testemunhamos agora nos Estados Unidos. Sim. Nos Estados Unidos, que é considerada democracia, vamos dizer... Não, e aqui no 8 de janeiro. Referencial. Aqui no 8 de janeiro. E aqui no 8 de janeiro. No 8 de janeiro. Digo a nível mundial mesmo, não é? Então, hoje, em nível mundial, qual é a sua percepção desse regime? Ele é caro realmente? Sendo caro, é preciso reafirmá-lo? E como? Estrategicamente no campo mundial. Caro ou não é? Não é. Caro ou não é? Não é. Eu também acho que não. Aqui agora mesmo se discute, tem 513 deputados federais, podia ser menos, etc. Tudo bem, mas isso é finigrana, não faz sentido nenhum esse tipo de discussão. O poder... Como parênteses, são os mesmos que dizem que a universidade é cara. É, exatamente. Que a justiça é cara. É muito simples, não tem universidade, não tem justiça, não tem saúde pública. Diziam que o CIEP era caro. O CIEP era caro. Mas o CIEP são até hoje. Até mim que falou essa questão de monumentos, não são as minorias, na verdade, isso já foi corrigido também, mas Darcy Ribeiro criou um belíssimo monumento, a Zumbi, que está lá até hoje. Olha, o momento é um momento grave em relação à democracia. Nós estamos vivendo, por exemplo, na Europa hoje, um avanço da extrema-direita, na Polônia, na Hungria, na Alemanha, tem um movimento chamado Alternativa pela Alemanha, a FD, de Deutsche, na Alemanha, e que, inclusive, o parlamento agora está pensando em expulsar esse movimento, de encontrar, na relação à Alemanha, algum dispositivo que permita isso, o afastamento desse movimento, que eles já estão com 30% dos votos. Chamam-se AFD. Isso na Alemanha, apesar de uma posição firme do governo alemão contra qualquer tentativa de renascimento de fatismo, de nazismo na Alemanha. Mas a Alemanha, Itália, foi eleita uma primeira ministra de extrema-direita, Polônia, como eu falei, Hungria, Estados Unidos, uma possibilidade de Trump ser reeleito ano que vem. Não é uma possibilidade remota, porque lá, como se sabe disso, mesmo que ele seja condenado, ele pode concorrer à presidência da República. Aqui, mal ou bem, nós, evidentes que a direita ocupou um espaço, e a extrema-direita também ocupou um espaço, a partir do governo Bolsonaro. Isso está sendo combatido, enfrentado, mas tudo indica que teremos também enfrentamentos políticos ainda de peso aqui no Brasil, entendeu? Porque, realmente, eles foram derrotados na eleição do ano passado, mas isso não significava o afastamento deles da política. Então, o que eu digo é isso, o momento é grave. No Chile, nós estávamos falando do Chile, agora mesmo, anteontem, você teve uma manifestação contra o golpe, que se chama Nunca Mais, no Chile, o movimento Nunca Mais, mas à noite eles foram atacados e o Palácio da Moeda foi atacado, foi pichado, quebraram vidros e tudo. No Chile, quer dizer, o governo Boric está tendo enfrentamento também pela direita e pela extrema-direita. Eu digo o seguinte, não é um bom momento, nós não vivemos um bom momento, então você realmente tem que tomar muito cuidado. É importante, falam muito daquela coisa, Ana, que você tem que regar diariamente, né? A plantinha democrática, né? Hoje, mais do que regar, né, Miki? A gente tem que estar numa posição, numa atitude de luta, de luta. Tá, a gente vai caminhando aqui para o final do nosso programa, maravilhoso, um debate de altíssimo nível, né, com dois competentes da democracia, mas eu queria, Miki, e aí você vai para as suas considerações finais, que você trouxesse a discussão da democracia social, a importância da visibilidade, né, das políticas identitárias, né, no sentido de trazer à luz, né, a questão da democracia. Não, isso é muito importante, só queria pegar um gancho no que o Otávio falou, que eu concordo bastante, que é o seguinte, veja bem, eu sou uma pessoa de esquerda, mas convivo com a direita civilizada, respeito, troco opiniões, é diferente. A extrema-direita, que não reconhece a democracia, acho que faz muito bem o Lula de isolar a extrema-direita bolsonarista. E acho que isso deve se fazer em outros países também, porque, por exemplo, nós que somos esquerda, não, fulalinha de direita, não, na democracia existe isso, uma direita que defende, olha, a economia deve ser assim, liberal, o Estado deve sair fora. Não tem a mesma posição, mas respeito, outra coisa é a pessoa dizer, não, eu sou a favor da tortura, eu sou a favor da censura, eu sou a favor de não reconhecer, cooptar militares, anistiar torturadores. Então, a gente tem que diferenciar o que é uma direita civilizada e o que é uma extrema direita que ameaça a democracia. Se você não faz essa distinção, você fragiliza os governos populares, democráticos, etc. Mas, voltando, então, e para concluir essa tua questão, é porque às vezes as pessoas acham que democracia é votar. Mas, espera aí, se tem alguém que é morto diariamente em operações policiais porque é preto e pobre, se tem alguém que é ameaçado por ser LGBT, então é só votar que é democracia, às vezes as pessoas continuam sendo discriminadas, humilhadas ou assassinadas. Então, eu fiz a lei da Câmara nos uniformes, eu diminuí o massacre das populações, uma dificuldade de fazer cumprir. O governador dizia que não podia cumprir nos batalhões de elite, que é prejudicar as operações. E as leis pró-LGBT puniam os estabelecimentos que discriminam e fazer o cumprase dessas leis tão importantes. Muito obrigado, Mink, muito obrigado, Otávio. momento importante de reafirmarmos. Estamos aqui regando, ou enxargando, na estratégia que foi colocada. Sem adrotóx. Sem adrotóx. Regando a democracia como um valor, como um princípio, um princípio que descortina como desafio. Quando se disse que é caro, mas é um caro que nós bancamos e queremos bancar. Então, muito obrigado pela participação. Vamos encerrando aqui o nosso programa Rio Sem Fronteiras, um programa realizado em parceria pela Comissão de Direito Internacional da OAB e a TV Alerte. Até a próxima. E aí Legenda Adriana Zanotto